E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao Bolseiro do Sul, meu nome é Carlos e hoje a gente vai fazer mais um Opa, chegaram! Algumas aquisições que a gente fez nos últimos dias. Até já! Bom, vou começar aqui pelo primeiro livro aqui, é o Sol Negro, foi enviado pela editora Escoba, é da MC Pereda. Essa autora, ela tá aqui ó, e foi uma cortesia da editora pra gente poder resenhar pra vocês aqui, nosso primeiro livro do canal enviado por uma editora, bacana isso, obrigado a editora Escoba e a autora MC Pereda. Esse livro então conta a história de uma sociedade secreta, o retorno das sociedades secretas do Vril, não sei se é assim que pronuncia, V-R-I-L, no Vril, que eram sociedades que existiam na época das duas grandes guerras. Eu ainda não li esse livro, espero poder ler ele em breve, eu tô com algumas outras leituras pra concluir. Então, em 2011, uma cientista chamada doutora Maya Angel, que na descrição, no começo do livro, basicamente a descrição da autora, né, conecta a história de Francis Bacon, do mago real John Dee, os quais em 1578 escondem os poderosos cristais de domínio da energia frio, em meio a assassinatos, realizado pela seita em cerimônias pagãs, liderado pelos alemães que surgiram, que ressurgiram em São Paulo, promove, promove-se uma caçada arqueológica, levando a doutora Maya e seu novo amor David Bacon a resgatá-los antes dos alemães. Enfim, parece ser interessante, parece ser legal a história, parece ser bem dinâmica, a gente vai ler, conferir e depois mostrar pra vocês aqui. O segundo livro, esse que foi uma compra, o Cão dos Baskerville, do Arthur Conan Doyle, um romance do Sherlock Holmes, né, é o segundo dessa coleção de bolso de luxo aqui da Zahar, ou Zahar, não sei como é que o pessoal prefere pronunciar, mas eu já li esse livro, tem outra edição dele, bem mais antiga, e eu gosto muito dessa edição da Zahar, ou da Zahar, porque ela traz ilustrações da época, e é muito bem, e ela é muito bem, é muito bem feita, né, e barata, né, uma edição barata, aqui no assunto. Esse romance aqui foi um dos quatro, se eu me lembro, são quatro romances maiores, além dos contos do Sherlock Holmes, esse aqui conta a história da família dos Baskerville, da residência dos Baskerville, que é amaldiçoada por um cachorro, um cão maléfico e tudo mais, e a família toda acaba sucumbindo a essa maldição que dura séculos e séculos, então o Sherlock Holmes é chamado pra tentar desvendar, e obviamente, todo mundo sabe que ele consegue desvendar os mistérios envolvendo o cão dos Baskerville. Já virou filme, vamos dizer, tem várias versões de filme, e várias edições também. Muito bacaninha, capa dura, muito legal essa edição aqui, 14 de 90, na própria livraria, vale a pena seguir. Eu tenho um outro lá, que é As Aventuras Inéditas, do Sherlock Holmes, com alguns contos, esse aqui é um romance. Bom, o terceiro livro é o, nossa, tá um reflexo, Príncipe da Névoa, que eu já li, minha esposa tá começando a leitura dele, do Carlos Ruiz Afon, muita gente conhece esse autor pelo livro A Sombra do Vento, que vendeu milhares, milhões de cópias na Europa, no Brasil, no mundo todo. Essa edição aqui é da Suma de Letras, e gente, é um livrinho muito bacana, eu já li, li rapidinho, devorei ele em dois dias, porque era durante a semana, eu tinha trabalho no meio, mas é um livro que se você pegar no domingo de manhã, na tarde você já terminou ele. São 180 páginas, e eu leio um pouco devagar, né, pra quem lê rapidinho, pode matar isso aqui no amanhã. Mas a história é muito bacana, é um livro considerado infantil juvenil, o próprio Zafon faz uma referência no começo do livro a respeito de como ele escreveu, e na reedição ele gostaria de retocar a história, ele preferiu deixar como estava mesmo na reedição, mas ele deixou bem claro que depois ele adquiriu novas habilidades de escrita, novas técnicas pra escrever, então ele deixou o leitor preparado pra simplicidade da história. Bom, a história se passa na década de 40, em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, mas numa área da Espanha onde a guerra não tinha sido atingida, não tinha chegado ainda, eles saem da cidade onde eles moram e vão pra uma cidadezinha litorânea, fugindo da guerra, né, pra que a guerra não chegue na família, essa família é do Max Carver, né, o Max é o garoto de 9 anos, de 11 anos, se não me engano, que tá aqui, representado aqui, né, e essa casa, essa cidadezinha, uma cidadezinha bem tradicional, ela parece uma maquete, como o próprio autor escreve, uma maquete bem feitinha, organizadinha a cidade, mas uma cidadezinha bem pequenininha, tem um farol na praia, com o farol na praia. Então essa família vai morar lá, vai morar numa casa de praia de uma família, de uma outra família que sofreu uma grande maldição também, parecida com o do Sherlock Holmes, que eu não vou contar, obviamente, mas depois eu vou fazer uma resenha só sobre essa história aqui, e é muito bacana, é uma história que, como tá escrito aqui atrás, Zafon mistura generosamente amores adolescentes, pactos demoníacos, lobos do mar, palhaços assustadores e destroços mal-assombrados. Muito bacana, depois eu vou fazer um comentário sobre esse livro aqui, um vídeo separado, que eu gostei bastante dessa história, é uma história sem muitas pretensões, é uma aventura infantil-juvenil, na verdade é um suspense infantil-juvenil, que pode ser lido por todas as idades, e é muito bacaninha, puro entretenimento. E a última indicação de muita gente que tá comprando, e eu também fui na onda e resolvi comprar, mas ainda tá no plástico, que é o Mônica Laços, que é um quadrinho de luxo, um HQ de luxo, daquela coleção que o Maurício de Souza chamou vários autores, vários desenhistas, pra poder escrever histórias diferentes com os personagens do universo Maurício de Souza. A Panini Comics e a editora Maurício de Souza fizeram uma parceria e lançaram, essa aqui é a edição de capa dura, eu nem abri ainda, mas muita gente falou muito bem dessa história, que é uma história muito bem desenhada, muito bem escrita, que conta a história do sumiço do Floquinho, pra quem conhece o universo da Turma da Mônica, sabe que o Floquinho é o cachorro do Cebolinha, e eles se unem pra tentar encontrar o Floquinho. Obviamente uma história infantil, mas o Walter Czerno, que é um autor, o autor de Círio Velho, que eu já até resenhei aqui, ele é cartunista, enfim, ele é desenhista, não sei se é cartunista, mas ele é desenhista profissional, ele ilustra os próprios livros, e ele falou tão bem dessa história, a história é tão bem montada, que eu não tive dúvidas, fui lá e comprei, e vou conferir depois também, passo as minhas impressões pra vocês, assim que possível. Então, Mônica, chegou, comprei hoje esse livro, esse álbum, paguei R$29,00, R$29,90, na livraria Saraiva, não sei se tem nas bancas, deve ter, existe a versão de capa cartonada, que é aquela capa mais simples, que assim não canta R$24,90, ou R$21,90, mas olha, o R$29,90 vale a pena, porque é muito bem feita a edição. Então, o segundo, o Príncipe da Neva, do Carlos Luiz Afon, muito bom, vou resenhar ele pra vocês, esse aqui eu não vou resenhar, porque todo mundo já conhece essa história, muita gente, eu não vou ler ele agora, comprei mais pela coleção, Sherlock Holmes, que eu gosto muito, o Cão dos Baskerville, na capa dura da editora George Zahar, quadrinho, George Zahar, da editora Zahar, ou Zahar, quadrinho de luxo, rosto de luxo, e o Sol Negro, cortesia da editora Escova, da autora MC Pereda, o Sol Negro, que mandou pra gente ler e mostrar pra vocês, e resenhar pra vocês depois, ok? Então, esses foram os quatro livros que chegaram, eu espero que tenham gostado, se não gostaram, critiquem, deixem suas sugestões, se gostaram, divulguem o canal, participem aí, ajudando a gente a divulgar, manter o canal ativo, nas redes sociais, favoritem, dê o seu joinha, espero tê-los aqui novamente no próximo vídeo, ok? Um abraço e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho